Pra ser bem honesta com vocês sobre fermentação natural, tá indo tudo muito bem, a gente Gosta muito, tem aprendido cada vez mais a usar, acontece que tem umas receitas específicas Que tava ficando muito ácido, o fermento natural de farinha e água, ele já tem uma acidez, né Deixar o pão assim um pouquinho sour, não sei como eu digo, ácido mesmo, é azedo Mas não é demais, é algo que a gente comia tranquilamente Mas tem umas receitas com umas massas específicas que tava ficando muito ácido O último pão de sanduíche que eu fiz ficou extremamente ácido De um jeito que não dava pra gente ignorar, né Eu não joguei o pão fora, a gente comeu ele com geleia Que com geleia deu pra suportar muito bem a acidez, né Porque o sabor da geleia é bem forte e é bem doce Normalmente massas que usam mais do que só farinha, água, fermento e sal Massas que usam mais coisas, tipo, que leva ovo, que leva manteiga, que leva outras coisas, né Mas enfim, eu ainda não descobri o porquê que isso acontece com algumas massas Se alguém souber ir e me falar, eu vou ficar muito feliz Mas eu tentei resolver da seguinte forma Eu não sei se vai dar certo, porque ainda tô no processo aqui de finalizar Mas eu fiz duas massas que estavam ficando assim E o que eu fiz foi não usar o fermento extremamente ativo, né Eu alimentei ele e deixei ele passar da hora de pico Mas ele ainda tava borbulhante quando eu usei Deixei pra usar, né, no outro dia, no caso E usei muito menos do que a receita pede Na verdade, coloquei metade do que a receita pede, né Eu fiz receitas que pediam Essa aqui pedia meia xícara de fermento Eu coloquei só um quarto E a outra receita ali que eu fiz pedia uma xícara Eu coloquei só meia xícara de fermento natural, né E como ele tava mais o descarte do que ativo Eu misturei um pouquinho do fermento biológico seco E é comum em receitas de descarte, quando é pão Colocar um pouco do fermento biológico, né Porque ele já tá ativo E o descarte não tá ativo Então eu misturei os dois fermentos O natural e o de pacotinho Mas eu coloquei assim, polvilhei, sabe Igual quando a gente tá com uma pitada de sal Não chegou a dar nem meia colher de chá Assim, bem polvilhadinho mesmo Pra que continuasse a fermentação lenta, né E eu espero muito que isso resolva a questão do sabor Pelo cheiro da massa já dá pra perceber Que não tá tão ácido assim, tão forte assim E vamos ver aí se vai dar certo, né Como é que vai ficar Bom, recebendo vocês devidamente ao vídeo, né Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E como vocês viram e ouviram aí no começo Eu tava fazendo meus pães, né Assando minhas receitas da semana Toda semana eu asso pão e mais alguma coisa Normalmente uma receita doce, uma salgada E o que eu tiver com vontade de fazer Pra a semana, né Pra abastecer a nossa semana Sou dona de casa e gosto muito de cozinhar do zero Tô aprendendo a cozinhar do zero, né Porque eu acredito que a gente tá sempre aprendendo Tem sempre alguma coisa nova pra aprender Alguma habilidade pra aperfeiçoar na cozinha E cuidando da nossa casa Então essa aí é a minha jornada E as receitas dessa semana Desse vídeo Foi A dinner rolls Que são uns pãezinhos Que é uma receita americana Normalmente eles comem esses pãezinhos Com acompanhamento do jantar Mas eu tava fazendo pra gente comer Com um pãozinho doce Como se fosse aquele pãozinho de leite Que a gente tem aqui no Brasil mesmo, né E daí no final Eu vou só passar uma manteiga com açúcar Por cima pra então ser aquele pãozinho doce Que a gente tava com vontade de comer E a outra receita é aquele pão francês Que eu já compartilhei várias vezes aqui no canal também Que eu gosto de fazer pra gente comer como sanduíche, né Gosto muito de fazer ele com sanduíche de carne de porco desfiada Também gosto de usar ele pra fazer torrada caseira, né Muito bom pra isso Mas a gente pode comer do jeito que quiser E mais adiante no vídeo Eu vou compartilhar com vocês também Um pouco da palavra Muita gente gosta e muita gente pede, né Eu fico muito feliz com isso de verdade Porque Eu pensava que isso Acabaria afastando as pessoas Dos vídeos e do canal Mas o efeito tem sido o contrário Muita gente pede e agradece Pelo momento da palavra Eu confesso que eu não procuro e faço um devocional Uma reflexão específica pra cada vídeo Eu gosto que seja algo mais natural Então quando eu tenho algo pra compartilhar Quando eu passo por alguma experiência Ou quando eu vi alguma coisa Ou li alguma coisa que chamou a minha atenção Que mexeu comigo, né Então eu gosto sim De trazer aqui nos vídeos E compartilhar com vocês Eu tinha preparado as duas massas Na noite anterior, né Pra ficar fermentando durante a madrugada E tal Pra finalizar no dia seguinte E funciona muito bem Dá pra gente adaptar muito bem a rotina Independente dos horários de cada um Porque sempre tem O segundo descanso, né Os pães precisam crescer pela segunda vez Antes de ir pro forno E enquanto tá assando Ou enquanto tá crescendo A gente pode usar esse tempo Pra fazer os outros serviços da casa, né E caso o pão fique pronto pra assar Mas a gente precise sair Ou a gente ainda esteja fazendo outra coisa Acontece algum imprevisto, né Sempre dá pra gente pausar isso Colocando a receita na geladeira Até a hora que a gente estiver pronto Pra finalizar Estiver pronto pra modelar E colocar pra assar Então funciona muito bem Independente dos nossos horários E da nossa rotina, né E isso é muito bom Pelo menos eu gosto muito Dessa liberdade na cozinha Mais tarde no meu dia Enquanto minha filha ainda tava na soneca dela Eu decidi fazer um bolo de laranja Que eu tava com muita vontade de comer E desde que eu atualizei O meu caderninho de receita, né Eu falei pra vocês Que eu achei várias receitinhas antigas Que eu tinha deixado de fazer com frequência, né Então eu pude relembrar aí essas receitinhas E é sempre muito bom Aqui tá a receita pra quem quiser pausar o vídeo Ou tirar um print pra pegar a receita Se tiver interesse em fazer, tá É aquele tipo de receitinha de vó Que deixa a casa da gente com cara de lar, né Com cheiro de lar Toda aquela coisa gostosa, assim De cheirinho de bolo Gostoso, caseiro, bem feito Fresquinho pra acompanhar o nosso café Pra acompanhar o nosso chá, né O tipo de coisa que eu gosto bastante Tava ali usando o ovo Que eu usei pra pincelar o meu pãozinho No meu bolo Pra não desperdiçar o ovo, tá Eu acabei de finalizar a leitura de Primeira e segunda Tessalonicenses E primeira e segunda Pedro Que tinha sido a dica de uma pessoa que eu acompanho E eu achei uma dica maravilhosa, né Eu já tinha lido esses livros Mas a palavra se renova sempre, né E por mais que a gente já tenha lido Um livro ou um versículo, não importa Quando a gente lê de novo Sempre tem algo novo pra nós E eu acho isso incrível, né O quanto a palavra é viva Em segunda Pedro 3, versículo 18 O último versículo do livro diz Cresçam, porém, na graça e no conhecimento De nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo A ele seja glória Agora e para sempre Amém E por ter finalizado falando pra gente Crescer na graça e no conhecimento O livro que inicia essa semana foi Provérbios, né Que eu já li outras vezes também Mas tem um ditado que diz Que a gente deve ler Provérbios uma vez por ano Todo ano deve ler Provérbios Independente de quantas vezes a gente já leu Porque é um livro muito vivo, assim Muito real Que trata muito do dia a dia Das coisas práticas da nossa vida Então é bom manter sempre fresco Na nossa memória Inclusive tem um ditado em inglês Que diz A proverb a day keeps the foolishness away Uma coisa assim Que se a gente traduzir ao pé da letra Seria como se um provérbio por dia Mantesse a tolice longe, sabe Tipo, mantesse a gente sábio, obediente a Deus Enfim Traduzindo não rima Mas eu acredito que eu consegui passar o sentido, né E tem uma introdução bem legal Que antes de começar a leitura de Provérbios Que diz, né Ah, ele foi escrito por Salomão Que foi o homem mais sábio que já existiu Na face da terra E é um livro cheio de sabedoria E bom senso divino Sobre assuntos práticos da nossa vida E aí tem alguns pontos a serem destacados Que pensar adequadamente Controlar a sua língua Administrar suas finanças Planejar seu futuro Tratar as pessoas corretamente Lidar com as ofensas Receber correção Deixar de ser tolo E lidar com os que são desse jeito Ser um bom amigo Comportar-se como marido e mulher Devem se comportar Ter um bom relacionamento Pai e filho Essas são algumas das coisas principais Que a gente aprende em Provérbios Então Deus simplesmente deixou Uma receita Deixou o passo a passo Pra gente aprender Sobre as coisas mais importantes Da nossa vida Em Provérbios Então vale muito a pena Compartilhar, né E aqui também diz Que é um livro Que nos ensina Que as nossas palavras São veículos de vida Ou de morte Que um coração feliz Nos faz bem Como um remédio Em Provérbio 2, 9 e 10 Diz Então você entenderá O que é justo Direito e certo E aprenderá Os caminhos do bem Pois a sabedoria Entrará em seu coração E o conhecimento Será agradável A sua alma É bom ouvir sermões Ir à igreja E tudo mais, né Assiste vídeos Sobre palavra Vídeos de devocional De reflexão Enfim Mas o nosso relacionamento E nosso conhecimento Sobre Cristo Não pode ser só disso Nós precisamos De um momento Um a um Com Deus E não receber tudo Terceirizado por outra pessoa, né Ficar acostumado Com o evangelho Com a palavra Terceirizada Através da experiência De outras pessoas Do devocional De outras pessoas Deus quer que eu leia Minha própria bíblia Tenha minhas próprias Experiências com ele Obtenha conhecimento Sobre as coisas que ele faz Sobre quem ele é Deus pode revelar As palavras dele A quem ele quiser E isso nos edifica E nos faz Mais fortes E resistentes A acreditar Não acreditar Em qualquer coisa E em qualquer um Para finalizar Em Salmos 119 11 e 12 Diz Escondi a tua palavra No meu coração Para não pecar contra ti Bendito és tu Ó Senhor Ensina-me Os teus Estatutos Assim como a gente Precisa de alimento Todos os dias Nossa alma Precisa da palavra Todos os dias Foi isso Para o vídeo de hoje Muito obrigada Você que assistiu E a gente se vê No próximo Tchau Tchau Tchau